Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo, está aqui em minhas mãos Mão direita é o iPhone XS Max e a mão esquerda é o iPhone XR É certo que eu não posso ficar com esses dois aparelhos Porque esse canal não tem patrocinador, tá? Não sou rico, ao contrário do que muitos pensam Então eu tenho que me desfazer de um desses dois aparelhos Para comprar outros aparelhos e o canal seguir em frente E a dúvida é, qual aparelho que eu devo ficar? XS Max ou iPhone XR? Ou a pergunta, qual é o melhor aparelho para você que está vendo esse vídeo? XS Max ou iPhone XR? Eu posso falar sim com uma certa propriedade Porque fiquei com os dois aparelhos usando eles por um mês Então você sabe que aqui do lado XS Max nós temos uma tela OLED 6,5 polegadas Contra 6,1 polegadas, um pouco mais do que o HD É certo que a tela do iPhone XS Max se destaca muito mais com bordas hiper reduzidas E com a qualidade de imagem superior E o iPhone XR já tem umas bordas maiores Qualidade tela inferior Porém, no XR sim, não tenho dificuldade em usar esse aparelho Consegui usar ele tranquilamente Mesmo vendo, conseguindo ver a diferença na qualidade de tela Também eu tenho o 3D Touch no iPhone XS Max Que eu uso muito No iPhone XR eu já não tenho Ambos são construção em vidro, quase que em vidro As laterais em metal E o XS Max pesa um pouco mais antes Já comentei isso, um pouco pesado O XR já é um aparelho mais compacto Mais agradável de segurar e de usar Parece assim o aparelho perfeito quanto a pegada O iPhone XS Max Ele tem a câmera secundária Que te dá um zoom a mais E que faz o fundo desfocado também em animais e objetos No iPhone XR eu não consigo fazer isso Sinto falta Porém, as fotos do iPhone XR são fotos muito boas Muito boas, tá? Não é melhor que o XS Max Mas o XR são fotos boas Você quase não vai perceber isso Um usuário comum 10S Max e P68 Uma certificação maior que o XR Porém, a Apple não te dá garantia de nada Acaba ficando elas por elas Ambos têm áudio excelente Ambos têm processador A12 Processador Apple A12 Porém, o XR ele tem Ele tem 1 GB a menos de memória RAM do que o iPhone XS Max Mas no uso do dia a dia isso se traduz em quase nada Tá? Aqui já estava fechado Tá? Então você... Vamos fechar aqui ambos no multitarefa Para vocês terem uma ideia Vamos conversar aqui neste vídeo Então vamos lá Vamos ver o que seria a diferença de abrir aqui o YouTube Vamos lá Tá? Então no caso é uma diferença mínima Quase que não dá para se levar em conta isso Tá? Vamos lá Vamos lá Entrar nesse canal desse cidadão aqui Vamos lá Tá vendo? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para baixo Um vídeo Tá vendo algo diferente? Não há diferença Não há diferença para É... Na usabilidade no dia a dia Não tem como você dizer Ah, esse é mais rápido Não, aquele ali é mais rápido É superior Ambos são ótimos aparelhos Você vai tirar fotos sensacional Ambos tem a câmera principal de 12 megapixels Abertura f1.8, tá? Ó, você tira fotos de ótimas Fotos de ótima qualidade Com ambos, tá? Tá vendo? Ambos tiram fotos De ótima qualidade Vamos pegar esse modelo aqui Para tirar uma foto Frontal dele Vamos pegar no modo retrato Aqui, ó Deixa eu olhar para essa aqui primeiro Deixa eu olhar aqui agora Tá, então vamos aqui para o modo retrato Tá vendo? Ambos vão tirar fotos muito boas No modo retrato, tá? Aqui nessa aqui O 10R ficou assim um pouco melhor Mas enfim Conforme você for pegando É tendo... Aprendendo um pouco mais A posicionar Pegar o melhor ângulo Não existe grande diferença São dois aparelhos sensacionais Mas o que mais me pesa Para escolher entre um e outro É o preço, tá? Ambos são excelentes de áudio, tá? Tem saída de áudio estéreo Tanto embaixo Quanto em cima, tá? O que mais pesa O que mais pesa Deixa eu falar para vocês O que mais pesa Entre um aparelho e outro É o preço, tá? É o preço No meu caso No meu caso O iPhone XS Max Ele está Mil e quatrocentos reais Mais caro Do que o iPhone XR Como Eu Como eu disse para vocês Eu dependo de vender Esses aparelhos Já está vendido um dos dois Na verdade Alguém perguntasse Já está Um desses dois Já tem uma pessoa Que quer comprar Já está tudo certo Então eu não vendo Não trabalho com vendas de aparelhos Nem no Paraguai Nem no Brasil Não trabalho com vendas Então é o seguinte É O iPhone XS Max Ele está Mil e quatrocentos reais Mais caro para mim Do que o iPhone XR Tá? O iPhone XR Tem 128 gigas de memória E o iPhone XS Max Tem 64 gigas de memória Se eu fosse uma pessoa Que tivesse muito dinheiro E tivesse bem tranquilo Eu optaria pelo iPhone XS Max Por causa Do modo retrato Como eu disse Modo retrato Em objetos Animais É A tela Com Menas bordas Né O E o 3D touch E eu Acho ele Um aparelho Muito Bonito Porém Como eu não tenho Todo esse dinheiro E Preciso aí Juntar Arrecadar uma verba Eu vou ficar com o iPhone XR Por que ainda eu opto Pelo iPhone XR? Porque ele tem Uma hora a mais De bateria Do que o iPhone XS Max Tá? Um dos pontos E também porque Esse aparelho Não me deixa na mão Em nada Essas diferenças Essas coisas Que eu acho Muito mais bacana No iPhone XS Max Eu vou conseguir Superar isso No iPhone XR Pensando Que vou Ter R$ 1.400 De quebra Aí No bolso Vai ser R$ 1.400 A menos Que eu vou gastar Num aparelho Mas se eu tivesse Muito dinheiro Escolheria O iPhone XS Max Mas como a grana Tá curta Vamos de XR Que não vai Me deixar na mão Em nada Portanto Se der tudo certo Vou entregar O iPhone XS Max E iPhone XR Seja bem-vindo Como o meu Aparelho Principal Porém 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 No final de tudo Eu quero ficar Com o iPhone X De 2017 Quero pegar Um de 256 Gigas Tá? Ficarei com o iPhone XR Até que surja Uma oportunidade Um iPhone X De 2017 De 256 Gigas Porque eu considero Ele Uma proposta Ainda Melhor Do que o iPhone XR Mas a sua opinião Qual é a sua opinião Qual dos dois Você ficaria Qual é o aparelho Da sua Preferência Falha aí Deixe a sua opinião Nos comentários E se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E se hoje não foi bom Amanhã vai ser Muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Deus abençoe a todos E se inscreve no canal